Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos primeiros grupos humanos e a gente vai falar do processo de sedentarização. Bom, o início à prática da agricultura. Os grupos humanos aprenderam a plantar e a colher. Conforme nós já estudamos, os grupos humanos eram nômades, mudando constantemente para lugares diferentes em busca de alimentos. Muitos anos se passaram até que eles começaram a perceber que as sementes que caíam ao chão, depois de um tempo cresciam, germinavam e geravam novos alimentos. Então, esses grupos começaram a perceber isso observando. Não é que eles pegavam as sementes e colocavam lá na terra e esperavam germinar. Não, primeiro eles observavam e puderam perceber que conforme essas sementes caíam na terra, ainda com a ajuda da natureza, né, da chuva, do sol, essas sementes germinavam. Então, eles podiam ter novos alimentos. Existem relatos que dizem que essa observação partiu da mulher, de mulheres do grupo. Elas que começaram a observar e aí, percebendo que tinha essa possibilidade, começaram, sim, a pegar um cantinho lá de terra e plantar as sementes e esperar o tempo certo, né, para a colheita de novos produtos. Foi assim que começou o início à prática da agricultura e, consequentemente, a sedentarização desses grupos, que a gente já vai falar, tá certo? Com isso também teve a prática da caça. Então, o que que ocorria? Os grupos aproveitavam quando os animais bebiam água nos rios, que eles estavam mais distraídos, vamos dizer assim, eles aproveitavam esse momento e caçavam esse animal. Para eles, era um facilitador, né, o animal estar ali bebendo água. Então, era o momento que eles usavam para caçar os animais da época. Bem, aí vem o desenvolvimento de instrumentos. Os instrumentos, eles eram utilizados para auxiliar na produção dos alimentos. Então, eles começaram a criar esses instrumentos, como os machados, as foices, facas, até o triturador de grãos, porque eles colhiam as sementes e tinham que triturar essas sementes. Também criaram isso e tudo com instrumentos, ou melhor, tudo feito com pedra polida, que nós já estamos falando aqui já na fase da era neolítica, que nós já estudamos. Então, eram todos feitos com pedra polida. E, além disso, começaram a desenvolver objetos de cerâmica. Eles começaram a ter contato com o barro, começaram a aprender a lidar com o barro e, com isso, eles começaram a desenvolver tigelas, vasos, utensílios que conservassem os alimentos sólidos e também os líquidos. Por quê? Porque era uma maneira deles conservarem o que eles produziam. Então, com isso, foi crescendo o interesse, né, por fazer esse trabalho utilizando o barro, virando os objetos de cerâmica que nós conhecemos até hoje, tá certo? Bem, aí o início do processo de sedentarização, que é a fixação dos grupos humanos em determinados lugares. Então, esses grupos humanos adotaram técnicas agrícolas, né, que revolucionou esse período. Então, assim, eles passaram a não precisar mais deixar a terra onde eles habitavam, como outros grupos faziam, né, os nômades, porque não tinham como se alimentar, não tinham como sobreviver. Então, eles passaram a não precisar mais deixar a terra que eles habitavam e começaram a se fixar nesses locais. E, com isso, a população foi crescendo e ocupando diversas regiões do planeta. Foi assim que começou a sedentarização dos grupos. Bem, voltando a falar das técnicas agrícolas, a antiga técnica de araraterra é muito importante para o cultivo dos alimentos. Até hoje, a gente utiliza essa técnica de araraterra. Os agricultores, de hoje em dia, utilizam essa técnica. Qual é a diferença? A diferença é que, atualmente, os agricultores têm a possibilidade de utilizar tratores que puxam o arado. fazem o trabalho manual, o trabalho que o homem fazia utilizando instrumentos simples, como o que nós vimos, o que nós falamos agora há pouco, né? Um simples machado, uma simples faca que eles mesmos criavam, eles faziam grandes produções, aprenderam a fazer. Hoje em dia, existem agricultores que utilizam instrumentos, assim, mais simples. Sim, existem, mas também os tratores que fazem esse trabalho. Mas, o que é importante saber? Que essa técnica de araraterra é a técnica mais importante, que é o que permite que a terra seja trabalhada, né? Que a terra seja, fique pronta para que se semeie e que ela, que essa semente cresça, germine e que possa ser feita a colheita na época certa, podendo alimentar tantas pessoas. Bem, aí tem a domesticação dos animais. A domesticação dos animais, fazendo isso, eles tiveram um aumento grande da quantidade de leite e carne e puderam aproveitar do couro, né? Então, para eles foi muito importante conseguirem, depois de um tempo, criarem maneiras de domesticar esses animais, trazer esses animais para perto deles, de maneira que eles pudessem se alimentar da carne deles, do leite e também aproveitar o couro para terem vestimentas. Coisa que, para eles, era muito precária na época, mesmo porque eles também nem conheciam coisas melhores. O crescimento populacional. Então, com o crescimento populacional, houve a necessidade de aprimorar as técnicas agrícolas para evitar a escassez dos alimentos. Por que essa necessidade, né? Porque se houvesse uma baixa produção de alimentos, eles poderiam morrer. Eles já tinham entendido que plantar sementes, para eles, eles teriam alimentos na época certa. Esperando crescer, germinar, eles teriam esses alimentos. Eles também perceberam que, eles começaram a desenvolver o plantio de certas sementes. No caso, foi o trigo e a cevada. Depois, com o passar do tempo, eles começaram a perceber que podiam fazer outros tipos de plantações. Mas, eles tinham que cada vez mais desenvolver, cada vez mais aprimorar essas técnicas, para que eles não perdessem esse plantio e não corresse risco de morrer por falta de alimento. Aí, veio a formação dos primeiros grupos familiares ou clãs. Esses grupos, eles partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Então, eles dividiam tudo. Dentro desses grupos familiares, existia um líder, que organizava as funções e tarefas do grupo. A convivência entre os grupos humanos sedentários, deu origem a essas organizações sociais, que mais tarde, formaram as aldeias, as cidades, as vilas. Então, essas sociedades passaram a ser organizadas em torno desse líder. Era esse líder que dividia as tarefas. Assim, grupos familiares, clãs. O que significa clãs? Clãs é um grupo de pessoas unidas por um parentesco, que é definido por um ancestral em comum. Então, dentro desse grupo tem um familiar, tem uma pessoa que tem um parentesco, tá? E a adoração a diferentes divindades também era dividido por esses grupos. Divindades como adorar deuses, né? Eles tinham as crenças deles. Aí, surgiu o comércio do excedente agrícola. Através da divisão desse trabalho, que era organizada por esse líder, que normalmente era uma pessoa mais velha do grupo, surgiu, então, o comércio do excedente agrícola. Excedente, a própria palavra já diz, o que está em excesso, o que está sobrando, o que está demais. Então, o que que acontecia? Aos poucos, a divisão desse trabalho se especializou, um determinado grupo se especializou em trocas. Então, era por meio dessas trocas que os grupos tinham como obter recursos para as próximas plantações. E aí, começou a surgir o comércio, né? Que aí, depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Tá certo? Então, pessoal, com este capítulo, a gente finaliza a unidade 1, que falamos dos primeiros grupos humanos. A gente está finalizando. E, pra próxima aula, eu vou pedir pra vocês responderem no livro os exercícios do 1 ao 4, das páginas 38 a 41, e fazer atividade divertida das páginas 42 e 43, que eu sei que vocês gostam bastante. Essa atividade divertida já vai estar introduzindo a próxima unidade, que a gente começa na próxima semana. Tá bom? Por favor, não esqueçam de enviar por foto as atividades respondidas pelo nosso meio de comunicação agora, que é a Agenda Edu. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Até a próxima aula.